No próximo programa, estreamos o último episódio da temporada e vamos falar sobre a comunidade LGBTI+. No Repórter E2, fomos perceber como a comunidade é representada pelos média e qual a visibilidade que tem na área da comunicação. No Panorâmica, falámos com António Cersadelo, o ativista mais antigo desta causa em Portugal. No Bastidores, mostramos de como funciona o processo por detrás da campanha da Marcha do Orgulho LGBTI+. Por último, senta-te e explica e informa-te sobre o conceito de género não binário. Não perca, segunda-feira, às 13h, na RTP2.